O que é o Jornalista? Aí era manchete em tudo que é canto, a minha história acabou se sobressaindo Enquanto eu acabei sendo solto depois de duas horas ali, os policiais me chamaram Aquela coisa de, ah, o que é o Piero e tudo mais E livraram a minha ali enquanto as outras pessoas continuaram lá Sendo que elas tinham sido levadas na mesma situação Então, isso inclusive foi uma coisa que talvez pelo meu caso ter ficado mais em evidência na hora Pelo meu nome ter sido noticiado, enquanto as outras pessoas que foram detidas no mesmo dia não tinham nome delas Acabou virando uma coisa grande e aparecendo muito como um atentado à liberdade de expressão Enquanto talvez tenha sido um atentado à liberdade de expressão Somente na medida em que foi um atentado ao direito de ir e vir de todo mundo que estava ali Ao direito das pessoas se manifestarem e de estarem na rua naquele dia Foi só uma consequência de uma ação de repressão muito grande da polícia Que não tinha como foco, pelo menos no meu caso, jornalistas Eu estava sendo levado e eu via isso pelo próprio policial que me levou primeiro Ele falava como se eu fosse... Óbvio que na hora eu tento me safar falando que eu sou jornalista Eu acho que eu não deveria me safar por causa disso E tanto que o meu caso e o próprio caso da Gil Que deu uma boa ideia de julgar por ela, que acabou tomando um tiro no olho Acabaram tendo muita visibilidade naquele dia Como se fossem atentados à liberdade de expressão E todo mundo ficou chocado porque foram dois jornalistas Sendo que coisas muito piores aconteceram com muitos manifestantes Isso é uma coisa que é sempre bom deixar claro E justamente por alguns casos de jornalistas As pessoas falarem como se fossem um horror, um atentado à liberdade de expressão Enquanto isso era uma coisa generalizada Foram abusos da polícia que aconteceram com todo mundo E que não começaram naquele dia e muito menos pararam naquele dia Em suma, juntando esses elementos A conclusão possível era de que Essa era uma maneira de reprimir De maneira transversal, ou até direta em alguns casos O direito democrático, constitucionalmente assegurado De manifestação, reunião e livre associação E aí deu para perceber o quanto, de fato As estruturas ainda policiais são arcaicas nos seus métodos Na verdade, quem mora em periferia sabe disso na pele há muito tempo A novidade das manifestações é que E não só em São Paulo, como em um país inteiro É que esse fato passou a ser sentido na pele dos formadores de opinião Então, para o avanço democrático Foi interessante, apesar de muito triste O que aconteceu e vem acontecendo Porque deixa em abertas nossas chagas Aí que a gente, na verdade, esconde A gente, na verdade, esconde